O cartaz vem no seguimento dos cartazes dos anos anteriores, portanto em termos orçamentais o nosso investimento é similar aos anos anteriores, nós continuamos a apostar numa atividade que possa promover as termas de São Pedro Sul na região e a nível nacional, com projeção também ao nível da comunicação nacional e bem no seguimento desses últimos festivais que foram realizados. Nós pensamos que é um festival que veio para ficar, neste momento o programa já é o espaço que é diminuto para a quantidade de pessoas que vêm ao festival e para a quantidade de expositores que solicitam presença no festival, no entanto esperamos que seja mais um festival com grande aderência e com o público satisfeito. Portanto espera grandes incêndios na Esterva São Pedro Sul ao longo dos dias? Esperemos que com o tempo nos ajudem a esperar grandes incêndios, nomeadamente quer no Recinto Festival quer depois na RFM Dance4 no Jorós, são atividades que têm sempre muita aderência. Este ano procuramos também criar outro tipo de atividades, como sempre patentes, o nosso ponto fundamental que é a água termal e o ambiente e procurar criar algum dinamismo acerca dessas atividades. Iremos apresentar mais produtos da nossa linha dermocosmética que estarão brevemente no mercado e que serão apresentados durante o decorrer do festival. Iremos também apresentar um conjunto de projetos que finalizamos e projetos de arquitetura, não são só projetos de intenções, são projetos concretos que estão prontos a avançar e alguns até que já candidatados a linhas de financiamento do turismo de Portugal e que pensamos que podem revolucionar um pouco a Esterva São Pedro Sul. Soutor, o cenário que se viveu nos últimos dias com o leite do rio praticamente seco fez-lhe ter algum receio em relação à realização do festival? Quanto à realização do festival, não. Poderia ter que haver necessidade de fazer alguns ajustes ao nível da animação do próprio festival, mas não estaria em causa a realização do festival. A questão do rio preocupa-nos mais, como sabem, tem a ver com o funcionamento ao fim e ao cabo do próprio balneário. Nós necessitamos água fria do rio, que nós utilizamos para arrefecer a nossa água termal e quando nestas épocas de seca extrema, mas que eu nunca me lembro de ter visto como este ano, temos algumas dificuldades no próprio funcionamento do balneário. Felizmente foram ultrapassadas, que criaram-se condições com o apoio do município e com o apoio das andas hídricas de conseguir repor minimamente a regularidade do leito e penso que neste momento estão as coisas ultrapassadas. Obrigado.